Galera, vídeo novo, o negócio é o seguinte, lapisão, certo? Erguendo pipão gigantesco no meio dos pipinhas, aqui no terminal de carga. Meu, o que você acha? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim, vai dar ruim, hein, grande. Vai dar ruim? É muito pipinha aqui, hein, mano? Os caras vão cortar. A rabiola ainda tá pela metade, eu não deixei grande, porque você sabe, né, filho? Foi um chicote, não? Um chicote, não, não, não. Vamos deixar assim pra ver, né? Ixi, então eles vão cortar mesmo. Ai, vai fatiar, filho. Vai fatiar, não vai ter jeito. Então comenta muito, mano, quem é o louco. Ó, calma aí, Rianzinho, vem pra cá. Vem pra cá, Rian. Vem pra cá, vem pra cá, Rian. Passa pra cá, Rian. Olha só, galera, se liga. Ó, olha só isso daqui, ó. Tamanho do pipão perto dos pipinhas, ó lá. Ó, os caras vão fatiar, mano. Ó, vamos fazer o seguinte, já leva lá embaixo, Rian, porque o bagulho vai ser louco e vamos ver o que vai dar, mano. Ó o vento, hein? Ó, ó o vento, chegou, hein? Tava fraquinho. Olha o vento. 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 Olha o vento, olha o vento. Olha os caras, ó. Os caras falam, ah, vou te cortar, vou aqui. O menor que tá falando lá. Olha lá o menor. Pode levar, Rian. Ô, brother. Espera pelo menos subir um pouco aí, hein, mano? Só pra dar uma emoção, né, mano? Sei não, os caras deram um sorrisinho maroto. Sorrisinho maroto, você acha que vai deixar? Aí, Rian. Ó, galera, nós tá com pouca... Calma aí. Vamos lá pra trás, né? É melhor, né? Olha o menor. Fica aí, fica aí. Olha a linha do menor ali, cuidado aí na hora que você subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só com um pedacinho de chilena, dá-te. Eu vou aqui pra trás dos caras, né, meu? É lógico. Eu já vou herder. É ele que ir pra cá, ó. É ele que ir pra cá. Eita! Ó. Ó, sua raparada. Calma aí, calma aí, ó. Cortou, cortou, cortou. Olha lá, tô com o bicho, ó. Vai, Rian. Olha lá, olha lá. O bichão subiu, ó. Vixe, tá pesado também, tem. Deixa eu ver. Deixa eu fazer... Olha lá, o bichão subiu, hein? Nossa. Já, já, mano! Se o bichinho é seu... Já tem um cara por baixo aí, hein, ó. Deixa eu cortar, senão vai ficar ruim. Vixe, tem um ali embaixo. Corta, corta. Vixe, olha o chicote aqui na minha linha, mano. Ó, chicote aqui, ó. Patricinha, não posso. Cortou não. Cortou lá, tá preso o negócio lá, ó. Tá preso? Vixe, eu aparei, mano. Não, não é. Vixe, olha. Vixe. Quem vai subir, melhor? Eu tô subindo. Estou preso, ó. Eu vou subir ali, mano. Eu não vou subir, não. Deve que ir pra outro lado. Leva pra outro lado pra ele virar. Isso, isso. Aê. Isso, olha. Vixe, é o cara vindo ali, o peixinho, ó. Isso, olha. Olha, 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 olha. Isso, olha. Vixe. Vamos lá. Levante, levante. Vai lá. Levante, se aparou, levante. Levante o seu. Ai, o que cortou meu, minha. Ô. Devolve, devolve. Banalhinha, teixe. Vai, 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 vai. Soltou, soltou, soltou. Ô, você sabe por quê? Estourou na puxada. Muita pressão, muita pressão. Eu acho que não, ô. Ó, mano, tá louco, galera. Esse aí é ruim ali, mano. Mano. Ô, ô, brother. Já pegou o pipão, mano? Ó, mas você não cortou, não. Estourou. Estourou. O chicote, o chicote dele ali, ó. Ficou na minha linha roçando. Você viu, Rian? Mas tá bom, ô, brother. Deixar de brinde aí, vai, mano. Um pipão da hora pra você. Ó, ó lá, ó lá o que os caras fazem pra vir atrás do pipão, ó. Na puxada, na puxada o meu estourou. Você viu? Já vou arrumar rapidinho, tá? Da hora esse lápis aí. Tamo junto, mano. Deus abençoe, é nóis. Da hora. É, galera. Era um teste. O chicote. Primeiro que eu aparei um pela rabiola, ficou enroscado ali, ó. Aí depois o chicote do menino ficou na minha linha roçando, puxando, serrando. Aí já tomei um rela. Aí não tem nem o que dizer, mano. Mas já era. Fortalecer os brothers aqui. O importante é isso. É alegria. Vai pôr pro alto ou não? Ah, esse daí aqui não vai, né? Esse aqui é loucura. Ó lá, quer guardar, velho. Quer chocar pipa. Aqui, ó. Dá uns like lá. Tem que fortalecer o canal. Galera, vai vendo aí os moleques. Aqui no terminal é assim. Pipa grande, mano. Já era, né, brother? Aí, ó. Fortalece lá. Dá uns like, hein? Tamo junto. Deus abençoe lá. As molecadinhas erguendo. Ó. Ó. O meu estourou na puxada. Culpa sua. Com o chicote lá. Você viu o chicote? Meu pipa com força e o seu chicote... Ó. Ó. Ó lá. Ó lá. Vai lá. Vai lá. Vamos ver. Vamos ver. Ih. É. Não. Não. Vai calma aí. Você cortou bastante. Tá bom. Tá bom. Culhinha do chão. Já acabou mexendo. É. Eu vou te dar mais então. Merece. Ele é bom. Ô, mas é culpa sua. Que minha linha foi de trinca. Foi de trinca. Na hora que eu fui dar uma puxada lá pra subir, a minha linha estourou, velho. Você é louco, mano. Ô. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Que eu vou te dar uma força aqui, Rian. Já deixa eu levar lá embaixo. Já vamos ver o Rianzinho daqui, Rian. Já sobe de uma vez. Bora. Galera. O meu pipa, mano. Não deu muito tempo, mas os caras pegou, pegou. E já era. O importante é isso. É a alegria. Já vou trazer do Rianzinho. Não. Já começa lá de baixo, já. Vai. Olha lá. Já foi do Rian. Olha lá dos caras, ó. Os caras erguendo tudo o pipinho aqui do sorteio. Que vocês viram aí, ó. Olha lá. Vamos ver o Rianzinho agora. Agora vai ser. Olha lá. Vai ser a vez do Rianzinho erguer. Olha lá. Caramba, Rian. Eu tomei um relo. E na puxada eu tomei, velho. Estourou minha linha. Mas estourou, mano. Na puxada, foi. Não, pesa muito. O chicote do menino ficou serrando, velho. A minha linha mal tempo. Aqui meu pipa pegando força, velho. Aí na hora que eu dei o puxão pra cortar, o meu pipa foi. Agora você vai ter que representar, hein. Bora, Rianzinho. Será que o Rianzinho vai representar? A puxada é de lá também. Olha lá. Olha lá o Rianzinho. Olha lá o Rianzinho. Olha lá. Olha lá, olha lá. Estirando tão, não. Já foi um já. Já? O Rianzinho já foi um. Já mandou, já mandou uma caveira. Na mão, velho. Vai isso aqui, Rianzinho. Nossa senhora, filho. Patiando no terminal, filho. Esquece. Olha. Manda essa raia dormir também, vai. Caramba, Rianzinho. Caramba, Rian. Só falta ele pra se limpar todos os pipa dos caras dali, ó. Você tirou todos os pipa dos caras do alto dali, Rian. Mais um. Falta mais um. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Olha lá, olha lá. Olha o Rianzinho. Mano, aqui é da hora, galera. Aqui é assim, mano. Vamos ver o selo agora. O Rian cortou todo. O cara da raia nem... O Rian, o cara da raia nem tá vindo, hein, mano. Olha lá, vai tomar relo lá, ó. Vai tomar relo lá, ó. Vai tomar relo lá, ó. Vai lá, tomou. Se não tomou, vai tomar pra mim. Olha lá, o Rianzinho. Tomou? Olha lá. Aqui, 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 aqui. Vai, Rian, vai, vai. Ó, Rian. Ó, tem que ter que eu te lançar. Vai, 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 vai. Dá tranquilo, Rian. Foi? Ah, Rianzinho. Ixi. Ixi. Tava na linha do outro. Na linha do outro, mano. Que coisa é essa, mano? O cara embolou, ainda estourou. E foi, e foi, e foi pelo outro. Tava na linha do outro. Tava na linha do outro, ele cortou, parou, o outro cortou. Sei lá, mano, que emboleira, velho. Caraca. Aqui no terminal é assim, ó lá. Mas tá bom. Você limpou dos caras e no último pra limpar os caras... Mas é isso aí. Erguei outro, erguei outro. Bora. E aí, menor, que 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 você tá triste? Fala pra nós. Dá a chilena pra ele aí, ô Rianzinho. Pega lá, pega lá. Aí, ó. Vamos erguer. Aqui é assim, ó. E assim vai, eu não paro, ó. Aí, ó. Aqui é chuva. Olha lá. Vamos ver. Chuva de pipa, mano. Olha lá. Vamos ver. Nossa, lá. Tomou um relo pra raia ali, ó. Ó. Nossa. Gordão, você é ruim. Aqui é assim, só alegria, galera. No terminal, mano. Se liga. Vamos ver aqui, ó. A rainha. Nosso parceirão já erguei no outro aqui. Pipa do Caveira. Puta, galera. Erguei um pipão aqui. Durou três minutos, hein, mano. Ó, Tio. Ó de quem que é a culpa aqui, ó. Ficou com chicote na minha linha do pipão mal forte, velho. Na hora que eu fui suspender o pipinho, eu tomei um relo. Estourou minha linha. Não tomei nem um relo, né. Olha lá, olha lá, olha lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver o que vai dar os dois aqui, ó. Ó, caraca, burro. Ó a briga aqui, mano. Empate, empate. Empate, empate. Não, esse aqui vai, filho. Esse aqui vai. Calma aí, calma aí, calma aí, aqui, ó. Vai. Deu empate, empate. Bora que bora. Então, galera, vou deixando aí, mano, essas imagens daqui, da hora. E é show de bola, mano. Que Deus abençoe. Erguei um pipão no meio dos pipinhas no terminal de carga. E é isso aí, só alegria. Tá feliz, né? Olha lá a alegria. O importante é isso, mano. Ver a alegria da garotada, tá bom? Que Deus abençoe. E tamo junto. Um abraço. E é nóis. Fui. Tchã. Muitoobrida. Quê? E é nóis. Muito bom. Tchã. 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 Obrigado.